Música O que o chapaco é... Foi, foi, teve! Música Música Sou o Kiko Oliveira, treinador de goleiro do Botafogo Fui desafiado pelo João Lucas e quero bater o recorde do Gabriel, que são oito pontos Música Minha mãe do céu! Música Atravessou! Sem tomar muita distância Música E aos 39 do segundo tempo ele pensou, agora eu se consagro! E pegou de tornozeiro na bola Música Vai bater, olho no lance Pode implementar daí, olho no lance Minha nossa senhora! Música Batei com o jão, brincadeira esse daí! Eu já falei que batei com o jão, mas tudo bem, foi tranquilo Agora desafio o Otávio, vamos ver se ele consegue aí bater o recorde dele Música 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 Música